O ano 2016 está a chegar ao fim e foram vários os bons jogos que joguei durante os últimos 12 meses. Acho que o melhor a fazermos é olhar para todo o ano e ver quais foram os melhores jogos em cada categoria. Hoje analisamos o enredo de cada jogo. Quais é que foram para mim as melhores histórias de 2016 nos videojogos? Confesso que escolher os 5 melhores não foi fácil, mas aqui está a minha lista. De fora ficam os DLCs e portanto The Witcher 3 Blood & Wine não estará aqui presente, mas a verdade é que merecia bastante. Novamente Inside está entre os meus favoritos. A história ao início quase que não se percebe. Mas tudo aquilo que vai acontecendo durante todo o jogo cria um ambiente e uma história na nossa cabeça. É preciso quase jogar o jogo de seguida para percebermos todos os detalhes até chegarmos ao momento final onde tudo se revela. Muito bom. E uma vez mais no meu top 5, Uncharted 4. E aqui a minha opção até pode parecer algo estranha e a verdade é que para muitas pessoas o será. Uncharted 4 parece uma simples história de caça ao tesouro, mas não é, é muito mais do que isso. É uma história de amizade entre irmãos, de voltar a ganhar a confiança. E é, em muitos aspectos, uma das melhores histórias do ano em termos de amadurecimento de cada personagem. Tanto Nathan Drake como Sully, ou mesmo Helena, ganham bastante com este jogo. Todas as personagens foram aprofundadas na maneira correta e, portanto, acho que merece estar aqui. Tal como aconteceu na vertente Banda Sonora, também na história acho que Firewatch merece estar no top 5 deste ano. No início parece simplesmente um jogo em que vamos explorar e andar um bocado, mas aos poucos a história torna-se bastante complexa, bastante madura e capaz de levantar algumas questões morais bastante interessantes para quem está a jogar. Vale a pena. Uma vez mais, volto a colocar The Last Guardian no meu top. À primeira vista esta pode parecer uma escolha algo estranha, estamos a falar de um jogo entre uma criança e um animal e pouco mais, pelo menos à primeira vista. No entanto, ao vermos o crescimento de cada personagem, mas principalmente da relação entre ambos, a história acaba por ganhar uma dimensão bastante emotiva, levando o jogador a ter sentimentos que a maior parte dos jogos não conseguem transmitir. E aos poucos, este jogo deixa de ser simplesmente uma jornada de sobrevivência, passa a ser algo mais. É uma história de amizade profunda, onde o foco é uma relação onde confiamos a nossa vida a, neste caso, um animal, e esse animal faz o mesmo em relação a nós. Claro que para quem não jogou, isto pode parecer bastante limitativo, a verdade é que o é, mas para aqueles que jogaram, será fácil perceber que poucos jogos tiveram um impacto tão grande nos jogadores. Este ano foi-me particularmente difícil escolher o melhor enredo do ano, não houve nenhum jogo que tivesse sobressaído de forma mesmo marcante, mas também é verdade que foi muito complicado escolher só 5 jogos para o meu top. De fora ficaram os jogos como Death Dragon Cancer, uma história muito boa, Pony Island, também uma história muito boa, ou até 1979 Revolution Black Friday. Todos estes jogos tiveram uma boa história, para além disso, tal como já disse, The Witcher 3 Blood and Wine é mais um jogo que deveria estar aqui, mas por ser um DLC deixei-o de fora. E portanto, para terminar o meu top 5, para mim, o melhor enredo do ano é... Oxenfree, acreditem, este jogo foi uma grande surpresa, não estava à espera de uma história tão boa, e não quero dar aqui qualquer tipo de spoiler. Cheio de momentos intensos e emocionais, com muitas escolhas morais pela frente e termos complicados, acreditem, Oxenfree vale a pena ser jogado pela sua história. Cheio de momentos intensos e emocionais, com muitas escolhas morais pela sua história. Cheio de momentos intensos e emocionais, com muitas escolhas morais pela sua história. Obrigado.